Me orgulho de ser um nordestino, pé rachado e a pele da mão grossa, me empenhava na luta lá da roça, comecei a trabalhar desde menino. Nunca tive requintes e granfino, mas estava de bem na procura do alimento que vem da agricultura, muito humilde, mas nunca faltou nada. Me criei com cuscuz e carne assada, leite e mel, fruta, fúba e rapadura. Eita, esse é o poeta Joãozinho de Xixica da cidade de Itapetim. É nóis.